Música 10 horas e 57 minutos na capital amazonense Um ótimo dia pra você que a partir de agora sintoniza o SBT Canal 10 Aqui na capital e para os municípios da região metropolitana Em Tefé, Canal 28, em Parintins, Canal 10, aliás, Canal 20 Parintins, Canal 20, Tefé 28 e capital e região metropolitana, Canal 10 Pra você que tá sintonizado com a gente, aquele bom dia especial De início de semana, com energia positiva para que tenhamos uma semana abençoada De muito trabalho e de muitas vitórias É o que a nossa equipe, a equipe do programa da comunidade Desejo a você, nosso telespectador, que todos os dias sintoniza com a gente E nos ajuda a fazer esta grande rede de informações para as comunidades É importante dizer que sua participação todos os dias aqui Nos ajuda a fazer o programa agora Ligando, participando, os telefones já estão na tela Nossa equipe de produção já está ali dentro Todo mundo junto, trabalhando por você Aliás, diretor... Bom dia, diretor Eduardo Ascora Bom dia, Ingrid Formoso Bom dia, estagiária do mal Bom dia, Vanessa, que acabou de passar aqui na correria Bom dia, Gesiel, Ricardinho Seu Cristiano Loureiro chegou por aí Bom dia, senhor Cristiano Loureiro Um bom dia a todos vocês que estão aí do outro lado com a gente Seu Cristiano Loureiro fez piscar aqui a tarjinha, né? Sinal de que ele está na área Quero lembrar que o nosso WhatsApp também está na tela E agora tem o 9 na frente, né? Agora é o 98177296 O zap zap do agora É claro que você já deve ter baixado aquele aplicativo especial Que coloca automaticamente o 9 na frente de todos os números da sua agenda telefônica Isso lhe poupa um trabalho E também agiliza o momento em que você envia pra gente os seus dados Suas sugestões de reportagem E o carneirinho também passando aqui, se esquivando todo Vou dar um bom dia especial Pro seu Osvaldo Amorim O seu Osvaldo Amorim deve estar assistindo a gente Porque ele está sempre ligado no SBT E o seu Osvaldo é irmão do Valdo Que apresenta o SBT Pará Quem tiver oportunidade de conhecer e trocar umas figurinhas Lá durante o Teleton 2014 Alô, seu Osvaldo Amorim O Valdo mandou aquele abraço especial pro senhor Que eu faço questão de transmitir Em nome de toda a equipe que faz o SBT E um abraço e um beijo muito especial pra minha cunhada A Renata Bindá Que também é chiquetosa A Renata está fazendo aniversário hoje E recebe da equipe do programa agora Aquele beijo carinhoso e muito especial Completando 22 aninhos Vai ter churrasco, vai ter tudo mais 11 horas em ponto, é isso diretor? 11 horas em ponto Tá na hora dos destaques do Agora Impresso Jornal da Comunidade Hoje com a participação do meu amigo Carlinhos Deixa aí na tela o Agora Impresso Desde cedo nas bancas Por apenas 25 centavos Você fica bem informado com as informações Claro, da capital Do interior do Amazonas Do Brasil e do mundo E nesse momento O seu Carlinhos Que estava de férias, né? Voltou semana passada Achava que ia se livrar Não vai se livrar coisa nenhuma Você é o meu garoto Propaganda oficial do Agora Impresso Bom dia, seu Carlinhos Bom dia, Amaral Bom dia, telespectador Que estamos aqui no programa agora Que pedimos licença para entrar na sua casa Que todos os dias nós estamos aqui Para pedir licença E nós agora trazemos O Jornal Impresso Trazendo a novidade A notícia que aconteceu No final de semana Muitos alunos Candidatos Deixaram de fazer A prova do Enem Por causa da Grande chuva Que aconteceu ontem em Manaus E também Por falta de energia Muitos candidatos Deixaram de fazer Essa prova Então Isso foi os assuntos Também dupla Sequestrada Espancada E morto Por membros Da facção FDN Aliás, Carlinhos Esse é um dos destaques De polícia Do programa de hoje Daqui a pouco Nós vamos trazer em detalhes Mostra seu Carlinhos De novo Vai pra mim, Cris Seu Carlinhos Eu e a comunidade Estávamos com saudade Do senhor, viu Seja muito bem-vindo Sei que você Desde quinta-feira Está aqui já Junto com a Márcia Lasmar Mas enfim Essa semana Sua participação Será mais intensa Durante o programa Da comunidade Queria lhe fazer uma pergunta Como foi a campanha Do banco lá Pra sua paróquia Pra sua igrejinha Deu certo? Eu quero agradecer Agradecer a Amaral Por ter gravado o DVD Por ter enunciado O louvor jovem Que aconteceu Na nossa comunidade Era o sexto louvor jovem Da Nossa Senhora do Carmo E agradecemos as pessoas Do bairro da Redenção Que participaram E foram louvar o senhor Pelas bandas Que apareceram lá Muito louvor Muita música E as pessoas Curtiram muito Vai ter banco agora Vamos ter banco agora De novo Para nossa comunidade Nossa Senhora do Carmo Muito bem Parabéns Carlinhos Pelo trabalho voluntário Que desenvolve lá Na paróquia dele Aliás é um exemplo Pra você Que está aí do outro lado Às vezes sem saber O que fazer Meu amigo A gente começa assim Às vezes é trabalhando Um pouquinho de graça mesmo E aí Deus vai do outro lado E lhe ajuda A conseguir algo melhor Tem que se levantar E fazer alguma coisa E hoje é segunda-feira E não tem dia melhor Pra você fazer isso Saia da zona de conforto Aproveite Compre o agora impresso Só 25 centavos Nele você tem oportunidades De emprego inúmeras São as oportunidades Pra você Neste dia Aliás são 11 horas E 3 minutinhos Em Manaus Queria agradecer Muito a audiência De todo mundo Que está com a gente Aqui na capital Na zona norte Na cidade nova No Santa Eteovina No Cidade de Deus Na zona sul No Educandos Você que está aí Na feira da Panaí Acompanhando o programa Agora Muito obrigado Pela audiência Quero mandar um alô Muito especial também Pra quem está ali Na orla do Educandos Em nome do Pontão Menezes Quero também Cumprimentar a todo mundo Que naqueles pontões Ali de venda de combustível De suprimentos em geral Acompanham diariamente O programa da comunidade Obrigado pela sua audiência Olha Neste momento Queria falar Pra você que está aí Nos assistindo Você que está ligado Com a gente Tem como colocar aqui O Portal em Tempo Diretor Queria fazer uma chamadinha Do Portal em Tempo Daqui a pouco a gente bota Mas você pode acessar www.entempo.com.br Eu falei rapidinho Do agora impresso Mas no Portal em Tempo Você também pode ter acesso A nossa edição online Do agora impresso Do Jornal em Tempo E também das informações Rapidamente De tudo aquilo que acontece Aqui na capital No interior No Brasil e do mundo Por meio da nossa Grande rede de informações E um desses veículos Que integra Essa grande rede É o Portal em Tempo Na tela Pra você aí www.entempo.com.br Carregando a página Pra você acompanhar Aqui Nesse formato especial Que o Cristiano Loureiro Coloca aqui na tela Pra gente Todas as informações Quem é que está aí No comando do Portal em Tempo Ingrid Formoso Comandando aqui Olha A Ingrid já colocou Aqui na barra de rolagem Pra você ver Tem o agora impresso Se você clicar Ele vai ser ampliado E você tem a edição digital Não precisa clicar não Ingrid Vai lá em cima Vai lá em cima No Portal em Tempo Tá carregando aqui Vamos fazer o seguinte Ingrid Tira desse modo Tela cheia E digita pra mim Lá na na Lá na na É isso Clica lá em cima Lá E digita pra mim Em tempo.com.br E dá um enter aí Que é pro telespectador Ver como é rapidinho Isso em tempo.com .br Ingrid digitando Dá um enter Pode dar o enter Já foi Vai carregar tudo de novo E assim você tem acesso As informações do Portal em Tempo Um abraço pra todo mundo Que tá na redação Lá do Jornal em Tempo Trabalhando com as notícias Do online Muito obrigado também Pela audiência 11 horas e 5 minutos Vamos dar sequência Já estou diretor Com as frases ganhadoras Aqui né Já já vou divulgar As frases ganhadoras Antes quero mandar um alô Pra você que tá nos acompanhando Aí no Manakiri Alô Manakiri Obrigado pela audiência E se eu falar do Manakiri Não falar de Manacapuru Aí é brincadeira Tem que falar também Alô comunidades rurais De Manakapuru Todo mundo sintonizado No SBT Canal 10 Obrigado pela sua participação Diária Não vou deixar É claro De citar o Careiro Castanho Alô meu Careiro Castanho Terra do Carneirinho Terra de gente Trabalhadora Tá todo mundo Ao longo da BR 319 Lá do Purupuru Até o ramal Do Purupuru Vamos dizer aqui Purupuru Altazes Vamos lá Pra aquele lago especial Pra onde? Não O Anveres É pra todo mundo Ligado com a gente Lá no lago do Anveres Mas tem um lago Muito bacana Que o meu amigo Carneirinho Sempre pesca E que ele não gosta De dizer o local Senão o pessoal Vai lá acabar com o Tucunaré Qual que é o lago? Mamuri Mamuri Alô Mamuri Obrigado pela audiência Já pensei no Mamuri Carneirinho Não pesquei nada Mas não é porque Não tinha Tucunaré não Porque pense num pescador ruim Pra comer o peixe é rápido Agora pra pegar 11 horas e 7 minutos Onde também Seu Carlinhos? Alô Cambiche Obrigado pela audiência Paraná do Cambiche Em peso No careiro da Vaz É ligado com a gente Obrigado Iranduba Obrigado você que tá aí Pertinho da gente Aqui do outro lado Do Rio Negro No Cacau Pereira Na feira Fazendo aquele Auê na feira do cacau Sinto cheiro de jaraqui frito Aliás Nunca falta na feira do cacau Pereira Meu amigo Você faz aquela volta Vai pra feira Depois você volta de novo Pela AM 070 E para lá Na central de abastecimento Do Produtor Rural Que tá muito bacana E que tá todo mundo lá Ligadinho com a gente também 11 horas e 7 minutos Tem aí já A foto do As imagens do Teleton Aí diretor Pra gente chamar aqui Os ganhadores Olha Eu tenho aqui Aqui no meu Mostra, mostra aqui Tem a frase no telão? Já tô aqui com as frases Viu? Vou começar com Seu Almir Trindade Do Nascimento Lá do Mauazinho Zona Leste da Capital Seu O seu Almir Trindade Diretor Disse o seguinte Mereço ganhar o Tonzinho Pois me deixaria Muito feliz Tá na tela A frase dele Pois me deixaria Muito feliz Ter um bonequinho Que representa Lutas E vitórias Muito bem Muito bem Seu Almir Trindade Do Nascimento Do Mauazinho É um dos ganhadores Já vai levar o Tonzinho Sem Sem muita conversa Muito boa frase Tonzinho já tá ali Na mão do seu Carlinhos Mostra aí Mostra aí Carlinhos Tonzinho na mão do seu Carlinhos Rapaz Esse é miudinho Carlinhos Lá eu tive Do lado do Tonzinho Que é Rapaz É purrudo O bicho É purrudo Vamos dar sequência A Raquel Chaves Lá do Grande Vitória Na Zona Leste da Capital Diz o seguinte Eu mereço ganhar a Hebinha Porque ser feliz É correr atrás De seus sonhos Sem olhar As dificuldades Tem a frase dela Na tela também Como a gente fez Vamos também A Raquel Chaves Mostra a Hebinha aí Carlinhos Pra Raquel Chaves Que tá lá assistindo a gente Num Grande Vitória Que ganhou a Hebinha Tá aí a Hebinha Bonitinha Exemplo de muita força E persistência Do Teleton 2014 Somos todos Teleton Aliás Batemos a meta Dos 26 milhões Chegamos aos 30 milhões E é bacana Quero agradecer você Aqui de Manaus E de todo o interior Que colaborou A Ieda Macedo Da Colônia Santo Antônio Zona Norte da Capital Diz que gostaria De ganhar a Nina Pois cada história Ali contada Não importa as dificuldades Eles sempre arrumam Um jeito De dar a volta Por cima Só nos deixam Ainda mais fortes Para enfrentar As lutas Do dia a dia Frase da Ieda Macedo Que tá aí Essa Nina Já é sua Viu Ieda Obrigado pela participação E também pela doação 11 horas e 10 minutos Assim A gente dá sequência Ao programa da comunidade Queria saber Se a Marcia Lasmar Já tá pronta Diretor O telespectador Tá sentindo falta Da massinha Daqui a pouco Daqui a pouco Daqui a pouquinho A Marcia Lasmar Vai falar da participação Do programa agora Lá representando A nossa TV em tempo Toda a nossa equipe Na capital E no interior Eu estive lá Fazendo esse papel E daqui a pouquinho A massinha Vai comentar Junto comigo Sobre essa campanha Maravilhosa Que tende a crescer Aqui no Amazonas É, diretor Gostou, diretor Gostou, né, diretor 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 Da próxima Eu quero levar O seu Carlinhos Pra dar um beijo Na Ellen Ganzarola Olha, pelo amor de Deus Diretor Olha, eu nem vou falar mais Porque esse negócio Dá, dá, dá Dá, dá problema O Carlinhos Vai mesmo, né, Carlinhos Muito bem Daqui a pouco O programa agora volta Nós já estamos no ar Claro, sua participação É muito importante As informações da capital E do interior Ao vivo Aqui dos estúdios Da TV em Tempo Em mais uma edição Que conta Com a sua participação Vamos falar ao vivo Da situação Lá de Petrópolis Não é isso, diretor? Daqui a pouco Nós vamos trazer Márcia Lasmar Ao vivo hoje Falando da zona sul Da capital E a preocupação Nas áreas de risco Me dá as imagens Na tela Daqui a pouquinho Nós vamos falar Sobre essa situação E também, é claro Destaque de polícia Olha aqui Imagens do momento Em que a perícia Da polícia civil Fazia a retirada De dois corpos Dois homens Que foram executados E encontrados Dentro de um carro Outras três pessoas Acabaram presas É apenas um dos destaques Que você acompanha No programa de hoje São 11 horas e 11 minutos Já, já a gente volta Papo a tango Zulu Delta Câmbio Na escuta aí, Ricardinho Muito bem São 11 horas e 15 Obrigado pela sua audiência Já estamos de volta Com o programa agora O programa da comunidade Quero lembrar que Os ganhadores Dos bonequinhos Do Teleton Que mandaram as frases Tem que pegar Ainda hoje Aqui na sede da TV em Tempo Não esqueça, é claro De trazer O seu documento De identificação Uma identidade Ou um outro documento Com foto Para fazer aqui A retirada Na nossa portaria Nossa equipe de produção Já deixou tudo ali Com o seu nomezinho Prontinho Você fala lá Com o Sulivan E quem é o outro Que está lá na portaria Caso o Sulivan O seu Seu Herbert Amazonas Não, né? São 11 horas e 16 minutinhos Vamos falar Do segundo dia de prova Do Enem Que na verdade Trouxe dificuldades Para os candidatos Além da chuva Intensa Que caiu Sobre a capital amazonense Teve local Que faltou energia E os candidatos Ficaram impossibilitados De fazer a prova Uma situação complicada Que a gente acompanha Em detalhes Na tela do programa Da comunidade Solta aí, diretor Antes do início Das provas Os candidatos Já enfrentaram Um desafio A chuva Mesmo assim Confiança Não faltou Tinha que me abalar Lá Depois da barreira Para vir fazer a minha prova Para garantir a minha vaga Na faculdade Adna foi em busca De uma vaga No curso de administração Vaz de chuva A gente está aqui Cada aluno Vem aqui A expectativa é alcançar Uma vaga Na faculdade Poder ter um sonho Um sonho realizado Com poucos minutos Para fechar os portões Correria E quem não chegou A tempo Ficou do lado De fora Tentei Tentei Agora Para casa Não posso fazer nada Só aumentar Esperar o próximo ano Já na escola estadual Elda Bitton Compensa Zona Oeste A falta de energia Atrapalhou os candidatos Só aqui Segundo a direção Do colégio Eram cerca de 3.200 inscritos Por isso Muitos desistiram Do Enem É difícil Porque a gente está Um tempão esperando Aí está sem energia Todo mundo com fome E não tem condições De a gente ficar esperando Quero que a gente fique esperando Até a energia chegar E até agora nada Prefiro desistir Só neste colégio 1.154 estudantes Foram prejudicados Por conta desse problema Todos esses candidatos Vão poder fazer a prova Em nova data Foi o que informou O Instituto Nacional De Estudos E Pesquisas Educacionais O INEP O gabarito oficial Do Enem Deve ser divulgado Até a próxima Quarta-feira Já as notas Só serão conhecidas Em janeiro De 2015 Olha, com toda essa dificuldade O índice de abstenção Chegou a 29% Inferior ao do ano passado Que mostra que a chuva Não deixou o candidato Ali sem vontade Ou sem estímulo Para fazer a prova Muito pelo contrário Acabou que reduziu Esse número de faltosos Em relação ao ano passado Apesar de todas as dificuldades Importante falar ainda Que aqueles Que foram prejudicados Por conta da falta De energia elétrica Terão a oportunidade De participar sim Do exame E vão fazer uma outra prova Ainda data A ser informada Pelo INEP É importante isso Porque diz respeito A infraestrutura Que é empregada Na realização Desse tipo de exame Na minha opinião A empresa Terceirizada Que é responsável Pela operacionalização Do exame Teria que ter Previsto Esse tipo de situação Porque pode acontecer Pode acontecer De ter uma pane elétrica Em uma das escolas Devia ter um gerador Ou outro tipo de situação Que demandasse estrutura suficiente Para que o exame Fosse empregado Em um dia apenas Mas infelizmente Aqui em Manaus Por conta da chuva E isso ninguém prevê É claro Uma dessas escolas Acabou sendo muito prejudicada E alguns candidatos Também Porque vão ter que fazer A prova Em uma outra oportunidade São 11 horas e 19 minutos E ainda tem, né diretor Queria continuar aqui Falando do Enem Que ainda tem aquele pessoal Que chega atrasado, né Não justifica, né pessoal Poxa vida Existe todo um esforço Para se chegar ali Na hora da prova Para fazer o exame Chegar a tempo Mas tem gente Que deixa para a última hora Acaba dormindo demais Não sei o que que acontece Já cobri várias vezes Esse tipo de exame O pessoal chega atrasado Portão fecha Não participa E aí não sente Isso é que é ruim, né Ah, ano que vem A gente faz Puxa vida Um ano perdido Vou dizer para você É muita coisa 12 meses É muita coisa Que poderia avançar Na sua vida profissional Educacional A partir do momento Em que você faz Um exame desse Que pode lhe dar acesso A uma das universidades E principalmente A uma nova oportunidade Profissional no mercado São 11h20 Vamos de que, diretor? Está pronta Marcia Lasmar? Marcia Lasmar Está vindo aí Para falar diretamente Com você Nosso telespectador Quando chegamos A 11h20 Dica especial de Marcia Na tela do Agora Amaral chegou a hora De conhecer os nomes Dos ganhadores do Amazonas Da sorte de ontem O primeiro prêmio 16.600 reais Saiu para o João Raimundo Furtado Do bairro da Redenção O segundo prêmio Foi dividido para os Felizardos Ana Riz e Santiago dos Santos Do Alvorada 2 E para Edson Moraes Rodrigues Do Alvorada 3 O terceiro prêmio Saiu para a Francisca da Silva Oliveira Do Alvorada 2 E o tão desejado Quarto prêmio O Camaro SS Premiação sugerida No valor líquido De 200 mil reais Saiu para 3 sortudos São eles Júlio César Reis Oliveira Turgildo Duarte da Silva E Manuel Raimundo Percebeu quantas pessoas Ganharam no Amazonas da Sorte? Eles ganharam Porque acreditaram na sorte Pegaram e selaram o título O resultado dos sorteios Também estão disponíveis No site amazonasdasorte.com.br Seus sonhos Não podem esperar Vá hoje mesmo A um ponto de venda Do Amazonas da Sorte E garanta sua participação Tem 100 mil reais Só no quarto prêmio Pegue e sela Seu Amazonas da Sorte Com apenas 5 reais Sua felicidade É aqui Amaral Muito bem Obrigado Marcia Lasmar Nesse momento Nós vamos falar de polícia Aliás Sempre que falamos de polícia E principalmente Trazemos destaque De combate Ao narcotráfico Seja na capital Ou no interior Nós entendemos Que a repressão É fundamental E o trabalho De investigação Precisa avançar Mais rapidamente Principalmente Na área do Baixo Amazonas Ali onde estão Localizados os municípios De Parintins Nhamundá Barreirinha E é fundamental Que o combate Nessas áreas E principalmente Nesses municípios Considerados polos Daquela região Aconteça e aconteça Rapidamente Nós vamos acompanhar Agora na tela Do programa da comunidade O Tadeu de Souza Trazendo pra gente Um destaque de polícia Que diz respeito A desarticulação De um grupo criminoso Que fazia a venda De entorpecentes Em Barreirinha Tadeu de Souza Na tela do agora Nós estamos em Barreirinha Distante 331 quilômetros Da capital do estado Onde neste final de semana A polícia civil Com apoio da polícia militar Realizou uma apreensão De drogas E é claro Prendeu também Pessoas envolvidas Com o tráfico de drogas Nesta cidade Do Baixo Amazonas Vamos primeiro aqui Falar com o delegado Adilson Cunha Que é o titular aqui Da delegacia de Barreirinha Que vai nos dar detalhes Desta operação Delegado, boa tarde Boa tarde, Tadeu Boa tarde, Amaral Nesta manhã Foi realizado A busca e apreensão Na residência Desses elementos Tendo em vista Já há algum tempo A população Está pedindo Para que fosse realizada Essas operações Barreirinha está sofrendo Com problema de drogas Então foi pedido A justiça Esse mandado De busca e apreensão Foi realizado Nesta manhã Por volta das 6 horas Da manhã Juntamente com a polícia militar Foi encontrado Um material Entorpecente Juntamente com celulares Que provavelmente É fruto de furtos Da cidade Importante ressaltar Que esse é apenas O início De uma operação E outras serão feitas Para que a criminalidade Diminua Aqui na cidade de Barreirinha Bom, vamos mostrar aqui É... Delegado O que é isso aqui? Isso aqui é? Isso aqui é pasta base São 38 trouxinhas De pasta base E aqui? Esse aqui é a cocaína Foram apreendidas 22 trouxinhas de cocaína Mas cocaína pura? Cocaína pura Esse aqui é o ox Tá? 10 trouxinhas de ox Também tudo proveniente Mais ou menos Do mesmo material Mais um valor Em dinheiro Né? Cerca de 183 reais Celulares É... Produto Para... Para misturar Com a droga Né? Aqui um DVD Equipamentos E um computador Está aí portanto O Amaral O resultado de uma operação Realizada neste final de semana Na cidade de Barreirinha Pela Polícia Civil Ao comando do delegado Adilson Cunha De Barreirinha Tadeu de Souza Para o programa Agora Obrigado Tadeu de Souza E toda a equipe Que faz o Agora Parintins Pelas informações de polícia Que vieram lá de Barreirinha No Baixo Amazonas Mostrando o trabalho De repressão Ao narcotráfico É importante Esse tipo de trabalho Da polícia Quando desarticula Um ponto de venda E distribuição de entorpecentes Em um município E olha Eu quero falar É danoso Esse tipo de prática Dentro dos municípios Do interior do Amazonas Ainda mais ali Na região do Baixo Amazonas É muito rápido Que esses esquemas Vão se espalhando E distribuindo Essa droga Muito rapidamente E tornando os jovens Viciados O que acaba Destruindo Toda a estrutura familiar É importante Que haja repressão E principalmente Que essas pessoas Que acabam presas Por esse tipo de crime Sejam punidas Devidamente punidas É fundamental Que isso aconteça Destaque de polícia Vem do Baixo Amazonas De Barreirinha Trabalho da PM Junto com a Polícia Civil Desarticulando O ponto de venda De droga Naquele município As informações Do Tadeu de Souza 11 horas 26 minutos Vem comigo Franklin Me dá imagens Aí na tela Do programa Agora Dessa situação Três homens Acabaram sendo Abordados Pela polícia Em uma barreira Policial Na zona leste Da capital Dentro do carro Onde eles estavam Dois corpos Dois corpos Foram encontrados Esses homens Que aparecem Sendo retirados Um do porta-malas Outro do banco De trás Foram executados Executados A tiros Em um dos corpos Havia uma marca Uma inscrição Talhada em faca mesmo Foi o que acabou Que chegou lá E talhou ali no corpo Estava escrito FDN O que pode trazer O envolvimento Dos três presos Me dá a imagem Dos presos agora Diretor Tira essa imagem Da tela Já já Nós vamos falar Sobre esse assunto Quero a imagem Dos três Que acabaram presos Durante essa blitz Três pessoas Que podem ter Envolvimento Com uma facção Criminosa Que opera O tráfico de drogas Aqui na capital E que é responsável Observe bem Esse dado É da polícia civil E da delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Pelo menos 80% Dos homicídios Das mortes Aqui na capital Tem algum Envolvimento Com o tráfico De drogas E estes Três aqui Podem ter ligação Com a facção Criminosa FDN E acabaram Em uma blitz Da polícia militar Sendo presos Em flagrante E daqui a pouco Nós vamos contar Em detalhes Essa história Para você que acompanha O programa Da comunidade 11 horas 27 minutos Vamos mudar de assunto Vamos falar Da campanha Anual de vacinação Contra a poliomielite Que principalmente Também o sarampo Viu diretor Começou nesse fim De semana E a meta É imunizar Quase 154 mil Crianças Até o dia 28 deste mês Detalhes Na tela Solta aí Diretor Pintura de rosto Doces Desenhos Para colorir E música Um cenário De festa De criança Se não fosse Por um detalhe A agulha Foi assim Que foi realizada A abertura Da campanha Contra poliomielite E sarampo Na UBS Balbina Mestrinho Na Cidade Nova Zona Norte As mães Aprovaram a ação Nos dias de hoje A gente mantendo imunizado Já acontecem as coisas Imagina a gente Não mantendo as vacinas Em dias A ideia Foi criar um ambiente Alegre Para diminuir o medo Dos pequenos Mas não teve jeito A campanha Pretende imunizar Quase 154 mil Crianças As vacinas São disponibilizadas Em todas as unidades De saúde E postos De vacinação Os pais Devem levar A caderneta De vacinação E não deixar Para a última hora Graças a essa campanha Nós podemos Preservar a saúde Das crianças E manter elas Com saúde O último caso De poliomielite Registrado no Brasil Foi em 1990 Mas mesmo assim Ainda é preciso Ter cuidado E imunizar as crianças Elas estão protegidas De todas as doenças Que venham Depois também É importante continuar Claro Sempre Sempre tem que continuar A campanha Vai até o dia 28 Deste mês Muito bem A vacina da polio Não dói nada São as gotinhas Já conhecidas Durante a campanha Chega ali Pinga gotinha Já está imunizado Mas a do sarampo É diferente Não é diretor? A do sarampo Essa daí Até o diretor Tem medo Até o Franklin O Franklin está aqui E com certeza Levou os moleques Para vacinar Há muito tempo atrás Porque os moleques Já estão maiores que ele Não adianta se esconder Não rapaz Vem para cá Levou os moleques Dele para vacinar Já estão maiores que ele Inclusive Mas sabe muito bem Que a injeção No momento da injeção Acabou com o treme Dá mais uma criança E a gente sente A mesma dor dele O pai sente A mesma dor do filho Carlinhos Obrigado Carlinhos trouxe aqui O pai sente a dor? Sente Quando você vê o filho chorando Você sente a mesma dor Que ele Ninguém quer ver o filho chorando Apesar de ser necessário Mas ninguém quer ver o filho chorando Mas é importante levar Muito importante É É importante lembrar Você que está nos acompanhando Aqui em casa E que já acabou de ouvir O relato de um pai chorão Que chora junto com o filho Mas leva para vacinação Que é o nosso querido Franklin Que essa vacinação É para crianças Até 4 anos E 11 meses Tem que levar E tem que vacinar Manda um abraço Para todo mundo Que está acompanhando O programa da comunidade Um abraço aí Especial para o Gabriel E para a Beatriz Lá no bairro do Petrópolis Meus filhos que estão assistindo Bacana Me diz uma coisa Como é que foi o futebol? Futebol foi bom Faltou a tua presença Mas quinta-feira Eu espero que você esteja lá Você fez algum gol? Eu sou zagueiro, mano Mas você disse que ia fazer gol Mas na quinta eu faço Que tu vai jogar do meu lado Aí a gente vai fazer Aí eu dou aquele passe especial Obrigado, Franklin Olha, você de casa Lembro mais uma vez Crianças 4 anos Até 11 meses 4 anos e 11 meses Precisam ser imunizadas Está aí a campanha Contra a poliomielite E também o sarampo A do sarampo Dói um pouquinho mais Dói um pouquinho mais Mas tudo bem Está certo Tem que levar, hein Tem que levar Tem que ser pai chorão Mas levar tipo Franklin Tem que ser chorão Mas levar tipo Carlinhos Porque é importante Essa imunização É rapidinho, ó É rapidinho Esse aqui é quintura, hein Ele chorou Mas não chorou muito não, viu A gotinha A gotinha moleza São 11 horas 31 minutos Quem também tem medo De agulha Minha amiga Marcia Lasmar Mas aliás Hoje Marcia Lasmar Está falando da zona sul Da capital Vem nessa câmera aqui Comigo, Franklin Marcia Lasmar Falando da zona sul De Manaus Tem ou não tem medo De agulha, Marcia Lasmar? Bom dia pra você Eu, Maral Augusto Bom dia, Maral Se eu tenho Me pelo todinha Me pelo todinha Que não é brincadeira não, viu Mas se a gente tem que se vacinar Tem que se vacinar, né Não tem jeito O negócio é não correr da raia Porque é melhor ter uma dorzinha Da picada da agulha A ficar doente, né Olha só, Maral Eu estou aqui Na rua Crisanto Jobim Como você muito bem Eu disse aqui Em Petrópolis Andando na sul da cidade Está vendo o estrago Aqui atrás de mim, Maral? Eu estou aqui Na rua Crisanto Jobim Como você muito bem Eu disse aqui Em Petrópolis Olha só o estrago Esse aqui é um galpão Que está há pelo menos 10 anos Uma década Abandonado E na chuva de ontem Por volta de 9h30 da manhã Acabou vindo abaixo E olha só a situação Eu vou pedir pro Sidomi Me acompanhar aqui Sidomi Essa aqui Esse grupo de pessoas aqui É somente parte Dos familiares De pelo menos 30 famílias Que estão fora de suas casas Eles moram aqui na rua Crisanto Aqui no beco Crisanto Jobim Que tem o mesmo nome Aqui da rua A gente verifica aqui Que está com várias fitas Aqui de isolamento Do corpo de bombeiros O imóvel está interditado Olha só O imóvel está interditado Esse aqui é o beco Crisanto Jobim Agora veja você Vamos conversar aqui Com parte dessas pessoas Dessas famílias Que estão morando aqui Na casa da frente Em casa dos vizinhos Quem não tem familiares Para se deslocar E para passar a noite Eles desde ontem Que estão aqui Colocados aqui Eu vou falar aqui Com a Sandra Que está aqui do meu lado Oi Amaral Olha você Você tocou em um ponto Fundamental E que a gente falou Durante muitas vezes Aqui no programa Da comunidade Aquilo que já era previsto As áreas de risco A Marcia Lasmares Está falando Teleespectador Da zona sul Da capital de Petrópolis E a gente tem um número Muito grande de famílias Que estão neste momento Em uma situação complicada Essas famílias Estão desabrigadas Vivendo de favor E aí eu fico me perguntando Marcia Lasmares Enquanto você traz Para a gente os detalhes Onde está a defesa civil Que neste momento Simplesmente Interdita a área Mas não faz O trabalho fundamental Que é o trabalho De alocação Dessas famílias Em um local digno Pode falar Marcia Pois é Maral Eu estou com a defesa civil Aqui A defesa civil está no local Neste momento Avaliando a situação A situação geral Do galpão E já já Eu vou conversar com a engenheira Vamos falar com a engenheira Tatiana Silva Nós já conversamos com ela Ela já está ali a pós Com mais três pessoas Lá na defesa civil Para trazer para a gente A situação geral De como é que está a área E principalmente Se esse prédio Ainda traz algum risco Para os moradores Aqui da rua Crisanto Choubi E também um outro detalhe Aqui tem uma creche Aqui atrás Eu vou tentar chegar lá Até o final do programa Para a gente mostrar a situação Dessa creche Amaral Augusto Mas antes vamos conversar Aqui com a Sandra A Sandra aqui Deixa eu entrar aqui Bianca por favor A Sandra é uma das moradoras A gente verifica A Bianca aqui também Grávida de seis meses Que desde ontem também Está fora da sua casa Sem tomar seus remédios Pré-natais Não é isso Bianca? Isso E porque a gente Tivemos que sair do local Da nossa residência Para não correr risco Porque se a gente estiver aí A gente claro Para correr E ninguém vai tomar dano Então a gente pede Providência Com nossas autoridades Que venham nos ajudar Principalmente da PM Que era para estar Circulando aqui próximo A gente tivemos que sair Abandonar tudo Deixou tudo para trás Deixamos tudo para trás Para estar aqui No sol quente Sem comer A gente vai ter que pedir ajuda Está passando castigo com a gente Para conversar Não é Bianca? Olha só Sandra Onde é que você estava No momento exato Em que o galpão Veio abaixo? Na minha casa Na minha casa Com a minha família Como é que foi esse momento? Nossa Foi terror Que os vizinhos estavam gritando A gente já viu os bombeiros Para evacuar a área E isso aí só com a roupa do corpo Porque está em risco ainda De cair Essa parte de trás da casa Onde é que você está Alocada desde ontem? Você está colocando? Na casa de vizinhos Aqui na frente Nessa casa Amaral É engraçado Como nessas horas De muita tristeza De muita notícia Chata e ruim Que a gente precisa trazer A gente acha caridade Eu vou conversar também aqui Com a família Que está recebendo Os moradores do Beco Crisanto Jobim Que não tem para onde ir Mas é uma situação curiosa Eles vão ficar com a gente Até o final do programa Para a gente conversar Tá Sandra? Aguarda só um pouquinho aí Eu vou mostrar para você aí Eu vou pedir para o Sidomino Me seguir aqui Que a gente estava ainda a pouco Vamos para o carro Vamos Não dá para chegar até lá Mas olha só Amaral Eu mandei imagens aí Logo cedo Que logo a gente chegou aqui Um dos veículos Que sofreu um dos maiores prejuízos Que foi o veículo Do pastor Enedilson Que na hora em que Desabou o galpão Eles estavam em culto É aquele Fiat ali Olha Aquele estrada ali Aquela picape Ele está todo quebrado O vidro dianteiro está quebrado O parabrisas está quebrado E ele teve um prejuízo enorme Mas o outro veículo Que também sofreu Muitos danos materiais Está ali do lado também E pertence a um dos moradores Do Beco Crisanto Jobim Você que está aí em casa Acompanhando o programa Da comunidade Ou agora Nós estamos falando aqui De Petrópolis A zona sul da cidade E daqui a pouquinho A gente volta Com mais informações Desse desastre Podemos dizer assim Desastre porque as pessoas Estão fora de suas casas Desastre porque elas estão Sofrendo sem ter contato Com as suas coisas Sem ter contato Com os seus remédios E principalmente Morando na casa da frente Contando com a caridade Dos vizinhos Você que está acompanhando O programa da comunidade A gente vai para o rápido Intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta Conversando com a defesa civil Que está aqui no local Dando atendimento Para as pessoas Que estão fora de suas casas A gente volta já já O programa da comunidade Vai para o rápido intervalo Já já a gente está de volta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.